A Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho realizou nesta terça-feira, dia 16, a entrega simbólica dos prêmios da campanha de Natal de 2023. A presidente da Assija, Andrea Calegari, expressou sua satisfação ao compartilhar o sucesso da campanha e congratular os premiados, além de adiantar que a Assija já está empenhada na preparação da campanha de Natal para 2024, visando proporcionar mais momentos de alegria e incentivo ao comércio local. Então, foram feitas entregas de mais de 20 mil reais em prêmios, em vale-compras, o cliente comprou, gastou esse vale-compras dentro do comércio de Jacarezinho mesmo, que foi nas lojas dos participantes. A campanha vem de uma nova versão, uma versão digital, a gente está acompanhando as tecnologias e a gente adotou essa nova versão. E para esse ano a tendência é ser melhor ainda. A ganhadora do primeiro prêmio no valor de 5 mil reais, a oficial de promotoria Gisele Caldeira de Freitas, destacou que concorreu com apenas 5 cupons e que foi uma surpresa ter ganho o prêmio. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz também. Eu cadastrei 5 cupons, que eu peguei no Molines Mais, né, mas não tinha, tinha até esquecido da data, assim, aí o Rômio me ligou, me deu a notícia, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, não esperava. E fiquei bem feliz também que eu posso usar os cupons, né, em todo o comércio da cidade, em várias lojas e tal. Fiquei bem feliz. Foram apenas 5 cupons? 5 cupons que eu cadastrei. Vem para a festa de 30 anos dos supermercados Molines. Promoção Meu Carro Zero. Só no Molines Supermercados você concorre a um Jeep Renegade Zero Kilômetro. E ainda tem mais 36 vales compras de 1 mil reais cada. Para participar é bem fácil, a cada 100 reais em compras, você recebe um cupom e aí é só preencher, depositar na urna e torcer para sair acelerando o carrão. Não perca tempo, venha para o Molines Supermercados e participe. Confira o regulamento da promoção no site molines.com.br. Molines Supermercados, há 30 anos pensando em você. Molines Supermercados. Molines Supermercados.